E ainda aqui em São Paulo, um criminoso foi morto durante um assalto. Quem tem mais detalhes pra gente é o Marcelo Casagrande. Marcelo. Olha só, Fernando, a história é muito parecida com a que o Abarão trouxe agora, viu? Quem estava na garupa da moto, quem estava pilotando a moto, melhor dizendo, era um policial militar. Olha só o momento que os bandidos chegam, rendem a vítima, a mulher dele desce da moto, vai em direção ali à parede. Logo na sequência, os bandidos são atingidos pelo policial militar que vai e reage a esse assalto. Novamente pra vocês, percebam que a rua estava sem movimento algum. Ou seja, eles já estavam na cola ali desse policial militar quando eles chegam e anunciam um assalto. Pra eles, seria mais um assalto comum, mais um assalto rotineiro. Só que logo na sequência, o policial militar saca a arma e já atira várias vezes. O homem que estava pilotando a moto acaba caindo sobre a motocicleta e morre ali mesmo no local. Já o comparsa dele, que é o homem de vermelho, que está na garupa, que é quem de fato anunciou o assalto, ele teve ferimentos, ele foi baleado e acabou conseguindo fugir do local mesmo ferido. Agora a polícia tenta buscar informações em hospitais públicos, postos de saúde, unidades de pronto atendimento da cidade de São Paulo, pra tentar identificar se algum homem com as características desse bandido deu entrada pedindo atendimento médico com sinais de ferimento à bala. Por enquanto, essas imagens do circuito de segurança são importantíssimas pra ajudar a identificar quem é esse outro homem que segue foragido. Esse flagrante que nós trouxemos agora foi em Itaquera, na zona leste da capital, e as vítimas, tanto o policial quanto a esposa dele, se recuperam bem. Apesar do susto pra ela, ela se recupera bem, Fernando. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado.